Desde uma possível falha na realidade até uma casa assombrada de verdade. Bem-vindos ao canal Rafael Ferpa, esses são os 5 vídeos de terror que não tem explicação parte 59 A estranha voz, um inscrito do canal que vive no México me enviou esse seguinte vídeo por e-mail, o vídeo foi filmado em uma fábrica de carros por um funcionário. O funcionário explicou que nesse dia havia poucas pessoas no local, no entanto ele escutou uma voz muito estranha que parecia mais uma voz do além. Preste muita atenção se você tiver fones de ouvido coloque. Junto com o barulho das máquinas é possível ouvir uma estranha voz aparentemente um gemido. O funcionário explicou que não fazia ideia de onde estava vindo aquela voz. Se escuta o rio, né? Número 4 Supostos Duendes Esse seguinte caso aconteceu em Veracruz no México. Um homem contou que atrás de sua casa tem várias árvores. Ele disse que viu seres estranhos em uma árvore e foi então que decidiu tirar uma foto. Preste muita atenção na seguinte evidência. Preste atenção que é possível ver três seres na foto. Seres que ele os classificou como duendes. É possível ver os olhos, o nariz, a boca e inclusive as orelhas pontudas. Agora com a imagem clareada. Existe um vídeo que também foi filmado em Veracruz no México por um homem que estava trabalhando a noite. Preste muita atenção. Repare que três seres pequenos passam correndo em frente ao caminhão. O homem que fez as imagens disse que não parecia ser nenhum tipo de animal conhecido. Será realmente que se tratam de duendes? E aí você que está assistindo, o que acha? Não esqueça de deixar a sua opinião nos comentários abaixo. O poltergeist. Uma mulher chamada Sylvia que vive na Inglaterra fez o seguinte vídeo. Ela afirma que um poltergeist está na cozinha de sua casa. Preste atenção que a tampa da panela foi arremessada na direção dela. Um certo dia ela estava cozinhando e do nada começou a acontecer fenômenos sobrenaturais. uma tampa vermelha do nada cai sozinha e na sequência uma panela começa a girar. Ela se aproximou bem próximo com a câmera e repare que não tem nada amarrado ali. Ela chegou a comentar que sente a presença e nesse momento a pressão dela cai. Isso acontece porque espíritos maus se alimentam da energia dos humanos e até mesmo de coisas eletrônicas. É por isso que quando tem algum espírito próximo às vezes os aparelhos falham. Uma certa noite ela deixou uma câmera filmando a cozinha para ver se detectava algo sobrenatural. Repare na seguinte evidência. Apoio. 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 Falhas na matrix. Muita gente acredita que o mundo é uma simulação assim como no filme matrix. Isso porque no mundo às vezes acontecem coincidências extremas e coisas estranhas. Nessa foto uma criança e um idoso ao fundo no supermercado com a mesma roupa. E assim como em um programa de computador podem acontecer falhas. São coisas estranhas que intrigam muita gente. O homem mais rico do mundo é Alan Moore que acredita que nós vivemos em uma simulação. sendo que o mundoosition será, em alguma outlook ainda, indistinguível da realidade. Como é que perdurárem isso. Como você e eu are apenas olhando a uma, percurando nosso supermercado. Isso pode ser uma simulação. Que poderia ser. Você é assistindo isso? A argumento da simulação, acho que é bem forte. O que games serão indistinguidos da realidade? Ou a civilização são a fim. Uma das duas coisas que acontecerá. Portanto, estamos mais vamos em uma simulação. Na sequência, dois vídeos estranhos, prestem muita atenção. Muita atenção nessa imagem que foi filmada pela câmera de segurança de um carro. O carro da frente branco está virando à esquerda, mas repare o que acontece. Aparentemente a passagem estava livre, não havia nenhum carro ali. Mas em seguida, um carro surge do nada. Será que se trata de uma ilusão de ótica ou realmente uma falha na matrix? Algo muito estranho aconteceu com um ex-jogador de basquete Shaq Yonew. Ele simplesmente ficou paralisado por vários segundos durante um programa de TV. Como se fosse um robô ele simplesmente não se mexia. E de repente, como se não tivesse acontecido nada, ele começa a se mexer. Aparentemente não foi nenhum tipo de brincadeira. Simplesmente ele ficou paralisado ali. Uma falha na matrix ou não? Número 1 A menina fantasma Diego Spikers viralizou no Tik Tok com o caso da menina fantasma. Ele afirma que um espírito de menina está visitando sua casa. Quem? 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 Repare através do vidro da porta que claramente uma mão estava batendo ali. Mas assim que ele abre a porta, simplesmente não havia ninguém lá. Diego acredita que se trata do espírito da menina. Dias antes, ele acabou fazendo esse outro vídeo. Após escutar barulhos vindo do banheiro, ele fez essas imagens. Claramente aparentava ter alguém atrás da cortina. Mas assim que ele abre, simplesmente não há ninguém ali. Um caso real da menina fantasma ou não, como sempre, você decide. E aí você, o que achou desse vídeo? Deixe nos comentários. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. A sua inscrição ajuda muito o canal, você não faz ideia. Ok, então eu conto com sua ajuda, beleza? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri